Tô tentando te ajudar, tô dando comida, tô sendo um cara amigo. Fala galera do YouTube, tranquilo, aqui é o Sting e bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez voltando com a nossa série aqui do Minecraft com o mod Mock Creators. E galera, deixa eu fazer aqui o suspense, deixa eu vir pra cá de novo. Ninguém sabe nem onde é aqui onde eu tô entrando, na verdade, né, mas beleza. Então, na verdade galera, esse vídeo hoje vai ser um vídeo mais rápido, eu creio, pelo menos eu acho que sim. Bom, vou fazer o seguinte, vou arrudear aqui pra chegar lá em casa que eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui. Então como eu tô falando, esse vídeo hoje deve ser um vídeo mais rápido porque... Ó a galera toda reunida aí, nossa senhora, tem bicho até que eu não peguei, entrou aí, como aí? Beleza, tá, tá valendo. Então, eu vou subir aqui. Eu tô com a textura que eu jogava antigamente, não sei se vocês sabiam aí, se já tinham visto, acho que sim, né. Ah, e tô com esses dois passarinhos aqui dentro também. É, esse aqui, quem deu o nome foi minha queridíssima esposa, deu o nome desse, desse pelequetinho aqui. E esse aqui, eu coloquei o nome dele de Buggy, porque eu não sei o que aconteceu, eu tava andando aí, fazendo outras coisas. Daqui a pouco apareceu pra eu colocar o nome do bicho, então eu peguei ele sem saber nem o que eu tava pegando. Tá, beleza. Acho que já tá escurecendo, acho que eu vou dormir por aqui mesmo. E vou fazer o seguinte, eu vou pegar logo o material aqui pra gente fazer os medalhões. Eu acho que precisa disso de couro, né. Então beleza, vamos fazer logo aqui enquanto tá escurecendo. Eu não sei se eu vou lembrar, mas eu acho que é assim. Lembrei, então vamos fazer logo o trade aqui. Beleza, vamos fazer três medalhões, guardar de volta aqui nosso couro. E a gente vai ter que pegar mais ouro depois. Tá galera, então eu vou resumir mais ou menos o que é que eu vim fazer hoje aqui nesse vídeo. Eu não vim fazer nada de mais, deixa eu dormir aqui pra ficar de manhã. Como eu falei e já cortei mil vezes, o vídeo vai ser mais curto. Porque vai ser um vídeo mais pra mostrar a vocês o que tá andando aqui do projeto zoológico. Porque na verdade eu destruí aquilo tudo que eu fiz. Que aquilo não foi nada, né. Aquilo não foi nem um zoológico aquilo ali. Nem um bicho mais menosprezado de uma fazenda ficaria naquele lugar que eu fiz. Mas beleza, então... Minha esposa maravilhosa me ajudou no projeto. Me ajudou, na verdade ela fez tudo. Ela desenhou o projeto e eu tô executando. Então vamos por aqui pra eu tentar mostrar a vocês como tá o começo do nosso zoológico. Pelo menos agora tá ficando com cara de zoológico, galera. Então ó, então eu vim por aqui. Eu fiz esse pedacinho aqui. Deixa eu mostrar aqui de lado assim, ó. Eu fiz esse pedacinho aqui porque como eu tô trabalhando muito aqui... Galera, a gente ficou... A gente ficou... Ficou o que amor? Fala aí comigo. A gente ficou até que horas aqui fazendo esse projeto do zoológico? Pelo menos começando. A gente ficou o que? Até umas duas horas da manhã, não foi? Ficou até umas duas da manhã, galera. Tá vendo aí o que a gente faz pra vocês? Ficou duas horas da manhã aqui começando o projeto e pegando material e catando pedra. E foi aqui ela desenhando o projeto e eu começando a fazer. E resumindo. Eu fiz esse pedaço aqui que é mais um cantinho pra descansar mais perto do lugar. Pra não ter que ficar indo e voltando e subindo lá em casa. Aqui eu tô guardando o material que eu tô usando e outros que eu tô pegando pelo meio do caminho. E deixa eu ver o que é que eu precisava que eu ia pegar aqui pra vocês. Deixar a carne aqui. Vidro. Tá, beleza. Então, vê só. Vamos aqui dar uma olhada, tá? Tá um barulho triste aqui desses bichos. E não reparem porque o muro eu ainda vou levantar. Eu fiz mais ou menos a armação. E até lá no final não tá completo porque ela desenhou um pedaço maior. Só que eu fechei pra não ficar entrando tantos bichos assim. Que não tá adiantando muita coisa, mas tudo bem. Tá entrando por aqui. Mas já veta um pouquinho. Então, apresentando aqui pra vocês aqui vai ser a entrada do zoológico. Ela desenhou muito bem desenhado. E ficou fácil pra eu fazer isso aqui, né? Então ela botou umas duas arvorezinhas aqui. Uma pontezinha pra gente passar pro outro lado. Porque ela desenhou aqui. Ela projetou um laguinho aqui, ó. Que a gente vai ver se coloca alguns bichos aqui. Se coloca golfinho aqui. Não sei se vai dar certo. Se vai colocar peixe. Não sei. A gente vai ver alguma coisa do tipo. Tá andando. Tá andando ainda o projeto. Mas pelo menos a gente começou. E tá dando um trabalho dos infernos. Mas a gente tá fazendo isso pra o vídeo ficar legal e que vocês gostem. Então aqui ficou mais ou menos uma guarita, ó. A gente colocou aqui pra quem quiser dar uma sacada depois aqui no zoológico. A gente dá uma subidinha aqui. E... Ó, que vista. Ó, tem até uma borboleta aqui dentro, ó. Como é que tu chegou aqui? Caraca, quem que tá batendo em mim? Ué, a borboleta tá se matando ali no teto. Beleza, então ela morreu. Não tem mais borboleta aqui dentro. É... Então aqui, ó. É mais ou menos o projeto como tá ficando. É... O peru não faz parte, tá? Ele entrou aí agora. Aqueles porcos... Nossa, velho. Tem quatro... Tem uma família de porco ali. Tá, beleza. E... E aqui foi onde eu comecei a fazer já. Eu já tava morrendo de sono. Eu e minha esposa. A gente... Duas horas da manhã. Duas e tantas. A gente tava morrendo de sono já. E fazendo aqui o início dessas salas. Pra poder ter... Pra poder ter... Alguma coisa pra trazer pra vocês, galera. Pra poder vocês verem como é que vai ficar realmente... O zoológico. Aqui tem uma pontezinha. A gente vai passar aqui pra lá de cá. Vai ter esse caminhãozinho. E aqui tão mais ou menos as salas... As salas. Nossa, os bichos vão ficar nas salas. Aqui é onde vai ficar... Onde vão ficar os bichos. Então, ó. A gente projetou tudo com vidrinha e tal. E tá dando trabalho do inferno também. Pra pegar areia. Pra fazer essas janelas. Pra pegar pedra pra caramba. Pra fazer isso tudo aqui. Vai dar um trabalho imenso. Eu peguei essa quantidade de pedra aqui. Tava isso tudo cheio de pedra. Já gastei tudo. E vou ter que aumentar isso mais pra trás. Tirar essas árvores. Colocar o muro até em cima. Porque isso aqui vai ser fechado. Ou seja, vai ter que precisar de 50 toneladas de pedra aqui. Então, beleza. Aqui, acho que... É. Acho que tá legal. Então, aqui são quatro... Quatro salinhas dessa aqui. Onde os animais vão ficar. Eu não sei se a gente vai modificar o piso ainda. Não foi decidido aqui. Eu vou conversar direitinho com o arquiteto aqui. Com a minha esposa. Que ela que desenhou o projeto. Isso aqui eu vou afastar ainda. Que eu vou fazer mais umas... Sei lá. As duas, três salas. Acho mais pra lá. E fazer mais salas do lado de cá. Vamos matar essa cobra aqui. Porque eu não gosto de cobra aqui no meio do... Se bem que a gente vai ter que pegar cobra pra trazer pra cá, né? É porque é um zoológico. Tá, beleza. Já foi. E... Então é isso. Aqui vai ficar mais salas. Tem um bocado de porco aqui. Quando eu quero, não aparece. Agora que eu não quero, tem a família inteira aqui. Então a gente vai fazer aqui, ó. Mais salas do lado de cá. E... O que eu queria era o seguinte. Vamos aproveitar, então, pra gente não encerrar o episódio só mostrando o zoológico. Vamos tentar inaugurar ele. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar pegar um bicho pra colocar lá dentro. De preferência, um... Será que esse urso vai vir? Cara, deixa eu pegar o seguinte. Vou pegar uma... A corda que deve estar lá por dentro. Não sei se eu deixei aqui. Nessa... Nessa casinha aqui embaixo. Ou se eu deixei... Opa, não acertei nem a porta. Ou se eu deixei a corda lá em casa. Acho que eu deixei lá em cima. Beleza. Abre. Obrigada. Acho que eu deixei lá em cima. Então vamos pegar aqui a corda lá em casa. Vamos por aqui. Pegar um atalho aqui. Beleza. Vamos aqui em cima ver se a gente acha a nossa cordinha. E depois a gente vai levar umas aves pra colocar lá também. Vai ficar bem bacana. Cadê a corda? Acorda, 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 acorda. Ah, tá aqui. Ué, aqui. Beleza. Vamos... Nossa, esses bichos fazem barulho pra caramba. Então vamos descer. E vamos tentar... Eu não sei se a gente leva algum bicho... Nossa, tem passarinho pra caramba aqui. Se a gente leva algum bicho daqui... Vai ficar complicado, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ver se a gente consegue levar o panda pra lá. Então... Em homenagem à minha esposa que a gente colocou o nome do panda na... Na nome dela. Então vamos tentar levar aqui, ó. Vamos pôr a corda aqui. É... Então, galera... Será que a gente consegue pegar daqui? Não consegue, né? Beleza, tá. Legal, então. Vou ter que entrar. Tomara que os bichos não fujam. Vamos puxar aqui o panda, então. Vem cá, paninha. Sai todo mundo da frente aqui, por favor. Sai todo mundo. Isso. Todo mundo sai da frente. Sai todo mundo. Caraca, os cavalos tão insistindo, hein? Vem cá, panda. Isso. Passou? Passe, filho. Por favor. Não, não, não. Ai, meu Deus. Sai da frente, Bambi. Sai da frente, Bambi. Vem, vem pra cá, panda. Vem pra cá. Beleza. Passa agora. Vem. Pode passar, filho. Isso. Muito bem, garoto. Agora vamos por aqui. Será que ele pula, velho? Eu não sei se ele... Será que ele pula aqui? Acho que pula, né? Vamos tentar. Vem cá. Vamos com calma. Isso. Aqui. Vai dar um trabalho carregar esses bichos pra cá. Bom, então... Pra ficar... Calma aí. Calma aí que tem um urso aqui. Tomara que ele não atrapalhe a nossa vida. É... Então, a ideia, galera... O panda fica aqui só um minutinho. Porque eu não sei como é que esse urso vai se comportar. Será que a gente consegue pegar ele? Eu não sei se é só botar o medalhão. Acho que não. Eu acho que eu tenho que dar peixe pra ele. Tá, beleza. Vamos voltar aqui com a nossa ideia do panda. Vamos pôr ele aqui. Na primeira sala, então. Aqui. Vem, panda. Tu passou por uma porta, não vai passar por duas. Beleza. Deixa ele aqui. E... Fechou. E tá aí. Botamos o nosso primeiro animal aqui. Vamos fazer uma coisinha pra ficar bem organizado no nosso zoológico. Deixa eu entrar aqui nessa... No nosso... No nosso dormitóriozinho. E vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu me lembro. Deixa eu ver se eu me lembro. É assim... Não. Acho que é... Caraca, não tem madeira, mas... Ah, fala sério, velho. Beleza, tá. Então, vamos voltar aqui. E vamos ver se eu tenho madeira aqui em cima. Tenho. Beleza. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma aqui. Deixa eu ver se é isso, né. Assim. E aqui. Beleza. Exatamente. Três plaquinhas. Vamos deixar a corda aqui agora. Quer dizer, não. Vamos deixar a corda... Não. Ah. Vamos deixar a corda aqui mesmo. E vamos guardar essas... Isso aqui não vai precisar. Quer dizer, vai, mas não agora. Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Vamos colocar aqui de lado. Sempre do lado esquerdo ou sempre do lado direito? Agora eu não sei. Vamos pôr sempre do lado direito, então. Padronizado aqui. Vamos pôr aqui. E vamos colocar aqui, ó. Panda. Beleza. Tá aqui. Maravilha. Aqui eu não sei o que a gente vai botar. Vamos fazer o seguinte, galera. Acho que eu tenho uma vara lá de pescar aqui em casa. Eu falei que o vídeo ia ser curto e tô aqui fazendo um bocado de coisa, né. Mas é porque pra ficar legal, vamos ver se a gente consegue mais uma coisinha aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui em casa. Nossa, velho. Não quero colocar isso aí, não. Nossa. Saco. Mas pode quebrar e pegar de volta, né. Pode. Beleza. Eu acho que eu tinha feito uma vara de pescar aqui. Tinha. Caramba. Eu tô com uma memória boa, hein. Então beleza. Vamos tentar pescar aqui. Ué. Ah, é porque eu tirei a plaquinha de fechar a porta. Vamos tentar pescar um peixe aqui. Uns dois, sei lá. Pra gente tentar ver se aquele urso vem, né. Tá. Então vamos lá. O medalhão tá aí. Afunde, minha querida. Por favor, boinha. Vamos lá. Beleza. Pegamos um. Vamos pegar mais um. Ou mais dois. Sei lá. Vamos dar uma olhada aqui. Dependendo da demora aqui, a gente pega um ou dois. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Baixou aí. Bora, filha. Por favor, baixa aí. Prafinho, peixinho. Ah, tá difícil, hein. Tá difícil, hein. Bora, filha. O pessoal tá aí assistindo. Tá enchendo o saco já. Beleza. Vamos tentar mais um aqui. Vamos tentar mais um aqui rapidinho. Ver se vai, ver se vai, ver se vai, ver se vai. Beleza. Pegamos três peixinhos. Então vamos dar uma olhada. Nossa, velho. Tá a dança dos viados aqui agora. Vamos pegar aqui. Aqui tem carne. Não sei se o urso gosta de carne, gosta de peixe. Beleza. Vamos botar o peixe cru aqui. Vamos botar aqui perto do medalhão. Vamos soltar eles aqui, ó. Bora, filho. Os três estão aí pra você. Beleza. Nada. Caraca, velho. Beleza. Ele me ignorou. Virou as costas e foi embora. Vamos aqui mais uma tentativa. Ele quer pegar o pobre dos viados, velho. Nossa, eles estão correndo pra cima de mim. Calma, mocinho. Peixinho, peixinho pra você. Nossa, ele tá nem ligando, velho. É uma maravilha. A gente já pegou de volta. Deixa o bicho em paz, velho. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Aqui, ó. Não, 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 não. Pra cima de mim não, cara. Eu tô tentando te ajudar. Eu tô dando comida. Tô sendo um cara amigo. Ele só vai cegar enquanto matar. Beleza, matou. Pronto. Agora toma aí. Toma, peixinho. Peixinho, isso. Ah, cara. Fala sério, tu é muito chato. Tá, beleza. Eu vou te deixar pra lá. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Quem puder começar agora a ir dizendo as coisas em relação aos bichos. Eu acho que a galera já falou alguma coisa, mas eu nem podia dar uma olhada que eu fiquei trabalhando no projeto aqui. É... Então, se começarem agora a... Se começarem, não. Nossa, velho. Peguei um escorpião sem querer, ó. Ele já spawnou aí dentro. Tá, beleza. E é até uma boa coisa. Eu preciso colocar tochas aí dentro, galera. Eu vou dormir e eu vou fazer isso, então. Quando eu voltar no próximo episódio, já vai ter umas tochas aí, umas iluminações. Porque ele tá spawnando bicho ali dentro. Isso não é interessante. Não acaba matando o panda. Acaba matando os bichos que eu tô querendo, de verdade. Deixa eu aproveitar e colocar logo aqui na sala do panda, pra poder não spawnar bicho aqui dentro. Então, beleza. Vamos colocar... Ó, o escorpião tá aqui, cara. Eu não quero escorpião aqui, não. Porque o escorpião não é bicho zoológico. Eu acho. Tá. Então, beleza. Vamos colocar duas tochinhas aqui. Acho que é o suficiente. Pelo menos eu espero que seja. E vamos pra casa. Vamos dormir aqui. Eu deixei aberta a porta de casa. Que maravilha, velho. Que beleza. Organização 100%. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários aí. Alguma coisa pra ajudar a pegar os bichos. E os bichos que vocês querem. Que vocês querem. E... Vamos dormir. E não esquece aí do joinha favorito pra ajudar na divulgação. Se gostou, obviamente. Se não gostou, deixa nos comentários aí por que não gostou, tá? Pra que eu possa melhorar. E se é a primeira vez que você tá vendo um vídeo aqui no canal, não esquece de clicar aí pra se inscrever pra receber mais vídeos como esse na sua box. Então eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho